Olá pessoal, beleza? Mais uma aula tutorial aí galera, no meio do mato aí. Pessoal, essa aula de hoje aqui vai ser para explicar sobre a questão de ferramenta, né? O pessoal do meu canal Procurou Josué, fala um pouco mais de ferramenta, fala um pouco mais de puxadeira, um pouco mais de motosserra, uma coisa de cada vez, né galera? Então vamos lá galera, o primeiro passo que eu quero falar para vocês é o seguinte. Ó, nesse vídeo aqui, nós vamos furar esse pau aqui, ó, esse morão, esse esticador de alueira. Era me ter aprofundado dele mais, pelo menos isso aqui, mais para dentro do chão, galera, só que aqui acertou em pedra, né? Primeiro passo, a gente vai marcar o pau aqui, aonde é que vai ser furado? Eu já tirei a marcação pela cerca, que é cinco cordas. Então a primeira corda, você pode colocar aqui, mais ou menos aqui, ó, na perna sua, ó. Ó, já está tudo marcadinho já, porque já vem trazendo certinho, ó. Aí ó, primeira corda, você pode ver a marcação aí, ó. Aqui, primeira corda aqui, a segunda. Era um giz aqui, viu galera? Mas está bom aqui. Segunda, né? Terceira, aí ó, uma, duas, três, quatro. E a quinta corda, pode ser, ela pode ser mais alta um pouco, pode ser aqui, ó. Aqui, não tem nada não. Pessoal, agora, uma vez marcado, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar o motosserra, né? O motosserra, eu trouxe ele aqui, eu vou estar trabalhando hoje aqui com vocês aqui, o motosserra 260 da Steel. Então, é um motor, galera, ele atende você em diversas situações. Ele atende você na situação de rachar madeira, assim, para serviço pouco, claro, né? Atende você poder fazer um trabalho aí, mesmo, para tirar pós, por seamento, né? Você sempre andar equipado, né? Com as coisas. Eu madrinha, vou separar o madrinha aqui, você não poder mexer com ele agora. Não, pode achar junto, não tem nada não. Então, é uma coisa que você tem que estar observando isso aí, ó. Não esquecer, velho, sempre usar um óculos, né? Para proteger suas vistas. Você fica mais, mais resguardado. Por quê? Porque ninguém sabe, a bloca pode quebrar de uma vez, e dar aquele supaco nas vistas sua. Não é que você está com um óculos que vai te proteger 100%, mas ele vai te dar um mínimo de proteção, né? É um mínimo que a gente... Deixa eu ver nesse meio. Então, agora aqui é o seguinte, velho. Uma vez. Aqui você pode usar. Aqui eu vou usar dois tipos de bloco, ó. Vou usar essa aqui, três oitavos. E tem essa aqui, um quarto. Caso uma quebre, eu tenho a outra. A lembrança é que isso aqui é um moron de aroeira, viu, galera? Primeiro que você vai fazer, ó. Você vai... Aqui eu não ensinei colocando aqui a base aqui da furadeira, mas no outro vídeo eu vou mostrar. Aí, ó. Muito simples, tá vendo? Eu emprestei, galera. A chave correta desse madrid, que era... O cabo era grandão. Foi a última vez que eu vi, viu? É isso. E a costa bem direitinha, ó. Não dá problema. Pessoal, vocês já lembram que eu marquei, ó. Um buraco. Aqui, ó. Um buraco. Dois, três, quatro, cinco. Não foi? Então, agora, eu vou abrir o cesto aqui em cima. O cesto. Que é pra amarrar esses tais aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse estai. O que vai segurar esse moron pra trás aí. Então, agora, é... O procedimento que eu sei que vocês querem saber. Pessoal, como é que você vai fazer pra furar? Quando você for furar, eu vou fazer só a teoria aqui e depois fazer a prática. Quando você for furar a madeira, você tem que deixar a mão solta, ó. O motor tem que ir e vir, ir e vir. Livremente. Se você pinar aqui, quebra o bico. Um bico desse, quase setenta reais ou mais, né? Hoje. Porque ferro hoje, virou ouro. Um araminho desse, liso aqui, que não vale nada. Um metro dele hoje. Chega quase a oitenta centavos. A noventa centavos. Conforme a marca do arame. O pessoal não dá pra ter vergonha de cobrar aí. Oitocentos e noventa na bolha de arame. Oitocentos e setenta não. Então, o procedimento é esse, galera. Então, o que eu vou fazer? Se inscreva no canal. 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 Quando eu furei o sexto buraco aqui, que é onde vai pegar o Stey, você pode ver que eu posicionei o motor dessa forma. Por quê? É para ele me dar mais impulso. Agora, como é que... Eu posso ir assim, mas ele fica contra a mão. Minha mão pesa. Aqui não. Aqui, ó. Trabalha melhor. Então, eu vou... Vou... E aí, ó. 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 Pessoal, a furada desse pau aqui tá correta. E assim, galera, sucessivamente, vocês já fazerem nos outros morão, né? Saber trabalhar. Se eu tivesse um óleo aqui, toda hora, ó. Dá uma lubrificada no bico. Mas um pau sozinho não esquenta muito, não. Então, agora, galera, o que é que eu vou fazer? Ah, tá. Tem um outro vídeo que uma pessoa me procurou. Ah, Josué, mas fica pungando o óleo aí e tal. Não sei o que lá, mas não tem problema, galera. Não tem problema, viu? Não tem problema. O único problema que vai ter é que você vai... Que que lá suja a sua botina um pouco de óleo. Não tem nada não. Deixar a bomba trabalhar. Então, qual o primeiro procedimento? Agora que eu não vou fazer. Não vou fazer aqui agora. O puxamento da madeira. Só que, porém, galera. Eu vou colocar esse strike primeiro, ó. Esse strike, por quê? Para reforçar a madeira e não voltar para trás aí, ó. Então, ajeitei ele aqui. Porque aqui tinha um esticador aqui. Não sei se vocês já... Se vocês já chegou a ver o outro vídeo do canal. E ele está estourado. Aí eu troquei. Troquei ele, né? Coloquei ele de aloeiro aqui. Que agora eu quero ver se... Se aguenta. Você tem entendido, galera? O outro é de jacaré. Jacaré aguentou aqui só... 15 anos só. Mas é bom. Serve. Não tem outro. Vem embora. Aqui você pode fazer isso, ó. Segura aqui, ó. E bate. Ela vai, ó. Esse cabo de aço aqui de strike aqui, ele é de três cordas. Aí. Só uma ponta lá. Saiu devagar, velho. Esse buraco aqui é esse que ficou um pouco... Tinha que ter limpa de ele mais um pouco, né, velho? Tá lindo, velho. Tá lindo, velho. E com mais segurança. E esse aqui, tudo que eu tô fazendo é sozinho, galera. Mas se eu tenho outra pessoa pra ajudar, o procedimento é o mesmo. Não muda quase nada, não. Ó. Você usa, geralmente, na ferramenta, alicate. Tem as partes da frente de cortar. Uma parte de você precisar uma peça, né? E o bico de puxar uma ponta. Geralmente tem esse meizinho aqui, ó. Esse meio aqui, ó. Esse meio aqui, eu uso aqui. Nesse caso aí, aqui, ó. Aí, ó. Firmou lá. O que que eu vou fazer? Eu vou só... Firmar ela pra cá e bater aqui, galera. Isso. Tá vendo? Agora. Conforme eu vou... Aí, eu vou acertando aqui, ó. Se quadrejando... O arame com a madeira. Aí você vê. Presta atenção. Depois, galera, eu vou... Dar uma aproximada no vídeo, mais um pouquinho. Alguns detalhes, hein? Vocês não viram aí de longe. Vocês veem de perto, viu? Isso. Aí, ó. E agora, vou fazer esse procedimento de amarragem aqui, ó. Tipo o pessoal da semi, tá vendo? Ó. Aí, pra que que serve? É isso que eu falo. Segura aqui, ó. E vem trouxendo aí, ó. Devagar, tá vendo? Ó. Tá da hora, galera. você pega um desses aqui faz isso logo depois o outro sucessivamente dessa forma aqui galera ele solta nunca 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 esse aqui agora pra soltar aqui mesmo só sem soltar esmarrando novamente da mesma forma de marrom protege um pouquinho só aqui por causa do gado tem que proteger o gado não passar aqui arranhar a barriga, furar mesmo a barriga você faz isso nunca deixa ponta de arame sobrando pro lado de fora o gado passa assim ele passa aqui, ele não vai pegar nada entendeu? aí ó, deixa sempre voltado aí ó então agora outro procedimento importante agora agora não vamos mexer agora com a puxação da cerca primeiro passo usar a corrente essa corrente aqui vocês podem ver galera que ela estica não tem aqui ó ela estica tem uma certa quantidade aí então ó eu vou fazer eu vou fazer uma puxada aqui galera só a primeira puxada só pra vocês verem viu só pra vocês verem porque o chão tá um pouco úmido molo tá vendo? ó tá um pouco molo não é legal é a gente puxar o esticador com o chão muito molo não mas apesar que tem esse estático vai dar uma esticada mas não vai atrapalhar muito não mas se eu tô querendo só falar pra vocês ideal mesmo seria com sol quente sol quente eu tô fazendo essa demonstração aqui mesmo é pra vocês verem quando mais você puxar o arame no sol tremendo de quente melhor olha você pega a ponta né você já soltou você vai passar aqui primeiro galera já passar aqui primeiro vamos dar trabalho pra você trabalhar com arame você tem que aproveitar o arame mas que pode agora que agora eu vou dizer pra vocês né agora você aproveita ou você aproveiteado que o preço que tá aí ninguém sabe quem tá aproveitando de quem mais o tanto de ferro que nós brasileiros no país nós temos e nós aqui pagamos caro um arame que é pra poder produzir a carne permeia aí aí galera aqui eu puxo tá vendo vou deixar mais ou menos assim aí só pra você deixa mais ou menos desse jeito não tá puxado o que você vai fazer agora deixa eu deixar essa calcada bem aqui questão da puxadeira agora aqui ó questão da puxadeira a posição da puxadeira é essa aqui ó você tem que ter muito maior cuidado em como vocês vão ver na outra aula eu fechei esses dois gomes aqui ó eles estavam um pouco abertos você tem que estar sempre a retenção nisso aqui galera se vocês veem que estão um pouco abertos eu não vejo pesa dá uma fechada entendeu dá uma fechada confere se não tá tendo risco nenhum porque eu tô desconfiado igualmente eu falei no outro vídeo eu tô desconfiado que essa puxadeira minha aqui né ela não é muito das boas só que ela tá fazendo isso sinal que isso aqui não é arce é um ferro batido alguma coisa então a posição da puxadeira você vai pôr assim ó dessa forma aqui ó tá vendo ó dessa forma então aqui ó você mede aqui até onde é que a corrente vai tá vendo então mais ou menos você já deixa um gancho desse aqui já colocado ó você vê até a posição que você pode final colocar aqui o arroio aqui ó ó procedimento agora o mais fácil é o mais fácil é o mais fácil e também muitas vezes galera muitas vezes o mais difícil o mais perigoso aí ó uma vez tá encaixado aqui ó igual a minha galera pediu eu falar um pouco sobre puxadeira colocar esse negócio que ninguém sabe né galera aí ó você vai com tranquilidade tá vendo ó tá puxando vocês podem ver que no outro vídeo eu ensinei como frouxar né eu tirei o esticador aqui agora eu tô mostrando como voltar a corda no mesmo lugar que era antes só que porém ó toda vez você confere direitinho se realmente tá bem encaixado esse nolo aqui ó pra não ter risco aí ó ó eu não vou deixar essa toda puxadinha porque agora é de manhã que eu aproveitei o horário do sol que bate aqui ó aqui debaixo de uma árvore de uma sombra não ficaria legal o vídeo ó confere direitinho pra não ter risco ó tá vendo ó aí galera você pode ver que de manhã o arame encanta porque o arame tá frio se eu ficar muito remando aqui eu posso ter que estourar esse arame você acredita? ele não vai dar elastidade isso vai dar elastidade depois de meio dia quando mais sol tiver quente que é o horário você puxa arame aí ó dá só mais essa outra puxada aqui pra vocês verem aí ó e vou esperar aí ó foca direitinho aí ó e vou esperar o sol esquentar pra não voltar aqui isso aqui galera só foi mesmo pra você tirar uma dúvida aí viu que uns colegas no canal tá com dúvida olha você ver o tanto de arame que sobrou né então isso aqui que eu vou fazer mesmo assim eu vou deixar amarrada essa corda aí e eu vou lá furar outra cerca lá no pátio que eu tô com os pessoal lá trabalhando fazendo lá e vocês já vão dando continuamento lá também eu vou tá furando essa cerca lá também aí ó como aqui é só pra mim poder voltar de tarde eu não vou puxar tudo porque não adianta ó uma amarradinha simples com o fato a tarde eu venho vou puxar novamente o sol bem quente eu não puxava porque choveu a noite toda não tem como pessoal agora olha José como é que eu vou eu solto aqui pá bateu aqui isso que pode lascar aqui corta até meu rosto o que que eu tenho que fazer do mesmo jeito que eu puxei agora eu vou de ré agora ó eu vou de ré agora enquanto eu tô puxando mas voltando de ré ó 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 esse procedimento aqui se você saber mexer você pode trabalhar até só aí ó aqui já tá solta já aí ó uma vez solta desse jeito aí você vai tá usando aqui ó põe a mão na frente do arroz aqui ó ó com o jeitinho com muita delicadeza pessoal fica essa dica aí pra vocês aí quem gostou deixa seus likes nervoso né quem não for inscrito se inscreva no canal galera né e mais um abraço quem gostou desse tutorial rural deixa os likes faça os comentários que a gente vai estar sempre dando início em vídeos que a gente vê que o povo tá gostando esse aqui é a segunda aula rural essa aqui foi no meio do mato a outra foi lá no quadro lá no meu lado do quadro no youtube né essa no meio rural e demais assuntos normalmente eu já fiz muito tutorial também sobre a devir também conforme vocês já pedirem já fazendo viu essa aula foi mostrar conhecimento técnico de furação de madeira como marrar o está aí né no falando de aroeira e com fazer a puxada do arame liso sozinho com bastante segurança né e falando do melhor horário tá aqui no zinho o serviço aí eu mais um abraço quem gostou e deixe seus like nervoso inscreve no canal viu falou galera fica com deus viu agora vamos para mais cerca lá embaixo lá agora essa aí eu vou voltar voltar não adaptar para puxar que é o horário ideal se puxar a cerca e aí é o que 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 é o que